Mais uma vez, tentando lá e chegar no floresta, conversar com minha mãe, aquela que me deu esse corpo pra fazer essa experiência tão bela de ser ser humano, me encontrando com as minhas irmãs, conectando com as minhas raízes, conectando com a mãe terra. Recebendo as bênçãos da floresta pra entrar mais uma vez em um processo profundo de cura, recebendo as bênçãos da manhada pra que tudo flua com beleza, com alegria, com firmeza, com destino certo. Desta forma, recebendo curas e transformações na minha consciência, que é a sua consciência. Minha cura é a sua cura. A sua cura é a minha cura. E assim seguimos juntos pra um planeta saudável. Pra um planeta onde todos nós tenhamos o direito de ser felizes. Humana aprendendo a ser eu sou aqui, eu sou aí. que eu sou aqui. Humana. Obrigado.